Eu quero voltar à Bahia Domingo passado, me bateu saudade De toda essa gente, de toda a cidade De andar pelas ruas, ver gente de gosto e cor De todo esse mundo, o axé do saldo Eu quero voltar à Bahia Eu quero voltar à Bahia Eu quero voltar Canto sempre pra você Tanto quanto quero estar Pra gente se misturar Onde eu posso me encontrar Eu quero voltar à Bahia Eu quero voltar Eu quero voltar à Bahia Eu quero voltar 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 à Bahia Eu quero voltar Eu quero voltar